Ei! Eu sou o Bulacha, eu trabalho como artista de rua há cinco anos. E durante esses cinco anos a gente conseguiu, agora de dois anos para trás, a gente montou um grupo chamado Trip Trapo. E aqui no Goiânia em Cena a gente está apresentando um espetáculo é só querer fazer o teatro de rua e o teatro fechado. Eu não vejo muita diferença nos dois não, mas é que assim, na rua você tem mais liberdade de improvisar mais, você pode se jogar mais para o público. Na rua às vezes você está se apresentando e as pessoas não estão esperando a sua intervenção naquele momento. O seu trabalho tem que tocar a pessoa para que ela fique olhando até o final. Isso é muito gratificante para a gente, para a gente que faz o trabalho na rua, passa o chapéu e é bem recebido pelo público, isso é muito bom. Olá amigo, eu sou Jairo, sou colombiano, faço parte do grupo Trip Trip Trapo, só querer fazer. A gente faz teatro de rua, a gente mistura música, malabares, circo, teatro e o mais importante de tudo, sentimento, coração, tentamos resgatar um pouco, para eu que não sou brasileiro, tento resgatar a cultura daqui. A rua tem algo particular, às vezes se torna um pouco meio perigoso, porque não é o mesmo que você está num teatro, o que você está fazendo na rua, onde você está exposto a fumaça, a que um carro te atropele, a que as pessoas te falem um palavrão. Muita gente te fecha um vidro na cara, mas a gente está sempre transmitindo algo muito bonito. Quem sabe receber isso, goste, dá um parabéns e eu admiro muito essa gente que gosta de nós. Se liga na UFG!